A próxima música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A música é a parceria com o Marcelo Jansen. A CIDADE NO BRASIL